Olá, muito boa tarde! Veja a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva Gaúcha tem destaques em competições de automobilismo, canoagem, remo e atletismo. Sojipa é ouro e prata no salto em distância e União fatura título estadual no judô e o piloto de Porto Alegre assume a vice-liderança da Nascara Brasil aos 17 anos. Tem ainda ciclismo, rali, rugby e a agenda esportiva. TVA Esportes está no ar. Muito bem! E nós abrimos o programa de hoje a toda a velocidade. Porto Alegre, de 17 anos, é um novo vice-líder na Nascar Brasil, número 4º na classificação geral, também é gaúcho. A segunda etapa da competição estreante no calendário nacional do automobilismo foi disputada domingo passado no Autódromo José Carlos Patti, o Circuito Paulista de Interlagos. Vencedor da bateria de estreia da Fórmula Norte-Americana no país em março, na etapa de Goiânia, Arthur Gama largou na Corrida 1, em São Paulo, em décimo, na quinta fila. Guiando o carro número 9, o gaúcho recebeu a bandeirada em quarto lugar, garantindo vaga no pódio da categoria pró e a liderança da competição. Posição que perdeu na segunda prova para a dupla Beto Monteiro e Alex Said, que somam 66 pontos na classificação geral. Sete a mais que Gama, que arrancou em décimo segundo no grid de largada e chegou em quinto. Com 55, Vitor Gens caiu para a quarta colocação. A NASCAR Brasil Sprint Race tem mais seis etapas na temporada, quatro pelo Torneio Brasil e duas pelo Special Edition. O próximo encontro está marcado para o dia 3 de junho em Londrina, Paraná. E no mundo da velocidade em quatro rodas, dupla Uruguaia ficou com o primeiro lugar no rali de estação, a segunda etapa do Brasileiro de Velocidade, que também contou como abertura do Campeonato Gaúcho. Foram dois dias de muitas disputas e mais de 140 quilômetros percorridos em 11 especiais, que passaram por três municípios do norte do estado, Estação, Erebango e Getúlio Vargas. No final, a vitória na principal categoria, a Rali 2, para carros com tração nas quatro rodas, ficou com a dupla Uruguaia Federico Enzlin e Martim Villiette. Nas demais categorias do Campeonato Brasileiro, destaque para Luiz Stedley e Cazê Morales, que ganharam na Rali 4. E também para os gaúchos José Barros e Gabriel Moraes, que subiram ao lugar mais alto do pódio na Rali 5. As emoções do Nacional de Rali de Velocidade voltam dentro de duas semanas, novamente aqui no estado, com a disputa do tradicional Rali de Erechim, entre os dias 18 e 21 de maio. Agora, velocidade em duas rodas, Guaíba sediou no último domingo a primeira etapa do circuito Costa Doce de Mountain Bike. Os mais de 400 participantes competiram em três categorias, iBike, Gravel e Dupla Mista. Os competidores foram divididos em dois percursos, o Sport, com uma distância de 35 quilômetros, e o Pro, com 69 quilômetros. A largada e a chegada foram no CTG Gomes Jardim. O campeonato será disputado em quatro etapas. Depois de Guaíba, o calendário prevê disputas em Camacuã, Barra do Ribeiro e Tapes. E o piloto da Associação de Ciclismo do Vale dos Sinos, o Pedro Henrique Kuntz, campeão brasileiro júnior da prova contra o relógio, esteve com a gente aqui no estúdio esta semana, ao lado do multicampeão Roberto Leite Rodrigues Júnior, que é o diretor técnico do time ACIVAS, entidade que fomenta o ciclismo gaúcho há mais de 20 anos. Veja aí como foi. Primeiramente, vamos falar sobre a ACIVAS e sobre a associação, aí 23 anos, quase esse ano. E queria que tu falasse um pouquinho da história da ACIVAS, da Associação de Ciclismo do Vale dos Sinos, da importância dela para o desenvolvimento da modalidade, e também o porquê, como é que está sendo esse desenvolvimento, esse boom do ciclismo, a gente tem observado aí, justamente a gente falou um pouquinho antes sobre isso. Bom, a associação, como falaste, vai fazer 23 anos, ela foi fundada pelo meu pai, pela minha mãe e alguns amigos. Porque tem mais de 30 anos também, como atleta. Eu tenho 35 anos de atleta. Comecei bem cedo, já estou com 48 anos, vou para 49. E a associação foi fundada pelos meus pais, uma ideia deles, por ter poucas equipes no Rio Grande do Sul. Então, ela começou com a sede em Novo Hamburgo. Hoje, nós temos 42 atletas na equipe. Nesses anos todos, é uma equipe que já ganhou mais de 10 títulos gaúchos por equipe. E temos mais de 100 títulos gaúchos individuais. Atletas que já passaram nesses 23 anos. Além disso, campeonatos brasileiros. O Pedro, agora, mais novo, integrante desse seleto grupo de campeão brasileiro. Nós também temos atletas que são campeões brasileiros na nossa equipe. Títulos internacionais, como os 500 mil do norte do Uruguai, campeonatos pan-americanos. Então, a equipe veio, durante esses anos todos, conquistando algo que no Rio Grande do Sul, esse boom da bicicleta, como tu veio falando agora, veio melhorando cada vez mais os adeptos, e o esporte vem crescendo com isso. Então, após pandemia, a gente viu um crescimento muito grande. A gente vê até pelo número de atletas na Federação Gaúcha de Ciclismo, que eu, quando comecei na idade do Pedro, nós corríamos com 70 participantes num campeonato geral de todas as categorias. E hoje nós vemos etapas já com 500 atletas participando. Claro que precisamos fomentar a juventude, a ter a base. Esse é o nosso intuito, criar mais base e ajudar essa meninada a sair dos tablets, dos telefones e ir para o esporte. Legal. Bom, o Pedro, tu é natural de? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Bom, justamente, essa região, a região que eu te falei anteriormente, rapidamente, sim, é uma região que tem muito ciclista. Uma das razões, a gente conversou, mas seria justamente pelo quê? A questão das estradas. Tem uma série de fatores que contribuem para a fomentação. Nós temos ali uma facilidade nas estradas, que ficam, eu vejo assim, região Porto Alegre, dificuldade que as pessoas têm. A gente tem atletas que nós competimos contra, e os caras falam que vão treinar às 4 da manhã na Beira Rio. E nós saímos de casa, a 5 quilômetros, a gente está subindo uma serra, Ivoti e Dois Irmãos, que é mais tranquila. Não que não tenha esse propósito de não ter o movimento. Claro que tem, a gente não tem estrada específica para o nosso treinamento. Mas a região nos proporciona isso. Ela tem ali na região muitos lugares bons, mais tranquilos para a gente realizar o esporte. Legal. E nosso esporte ali, a questão, comentaste ali também, a região sul é mais germânica, mais italiana. Então, o ciclismo vem muito europeu. Então, acredito eu que também facilitou muito o lado europeu em ter mais adeptos também na nossa região. Muito bem. Bom, Pedro, tu que foste aí o campeão brasileiro júnior na prova contra o relógio lá em Maringá, fala um pouquinho dessa prova aí, as dificuldades, os desafios. E como é que foi para te vencer essa prova? O que ela significou? Como é que foi? E foi uma questão de estudo? Qual foi a tua estratégia, justamente, para poder vencer? Bom, então, a prova de contra-relógio, ela é uma prova totalmente individual, uma prova que requer muita concentração. É uma prova que, no meu caso, foram 16 quilômetros a prova, no circuito de Maringá, no Bosque 2. E foi uma prova muito rápida, muito tensa. E a minha estratégia durante a prova foi de estudar bem o circuito. Eu, um dia antes, fui lá reconhecer, peguei meu telefone, gravei todo o circuito para decorar bem. Fiquei olhando e olhando para desenhar cada buraco, cada curva. E chegar na hora da prova, sem nenhum erro, não cometer nenhum erro e conseguir fazer um ótimo tempo na prova. Bom, o Pedro está aí com a medalha e essas duas camisetas, a roupa, são da associação, é isso? Isso. Na verdade, essa aqui é a minha camisa de campeão brasileiro, que eu ganhei lá na prova, que somente os campeões ganham. E também a medalha de ouro eu trouxe junto comigo. Legal. E a cada dia da equipe? Essa aqui é a camisa da equipe, que também, essa aqui é do Betão, do Beto, que também tem o símbolo de campeão brasileiro na manga, porque ele já conseguiu se consagrar um também. Legal. Bom, a partir dessa vitória lá em Maringá, o que está esperando para esse ano, 2023? O que ainda tem pela frente de provas e até campeões? Nesse ano, 2023, ao longo do decorrer do ano, temos o Campeonato Gaúcho, que todo mês tem uma prova. E me dedico bastante para cada prova do Campeonato Gaúcho e espero que esse ano obtenha várias metas para fora do estado também, algumas outras provas. Legal. E também conseguir alguma equipe para fora do país nesse segundo semestre. Olha aí, show de bola aí. Quantos anos já nasce na bicicleta? Cinco anos já. Já cinco anos, 17, tu uns 12 anos começaste. Bom, sobre essa questão, o Pedro é um, como tu disseste, um exemplo, de formação de atleta aí no ciclismo. O que mais atletas, quem tiver interesse, como o pessoal pode entrar em contato com a própria CIVAS, pessoas que estão vendo, atletas, meninos, meninas que estão aí interessados. Não sei se a CIVAS atende também outras partes, além do Vale dos Sinos, ou ela está aqui por paegue, quem tem interesse também pode. Por exemplo, como comentar justamente? A CIVAS é uma equipe que é muito difícil dizer ou não para alguém, algum atleta que está... Então, nós tivemos três anos o auxílio do governo do estado, do Pro Esporte. Infelizmente, em 2023, a gente não foi contemplado. A gente está com bastante dificuldade financeira esse ano, em busca de patrocínios. Graças a Deus, a gente tem amigos, parceiros e alguns apoiadores e patrocinadores que nos ajudam para continuar esse ano de 2023. Mas nós temos a nossa rede social, a Equipe A CIVAS, no Instagram. Pode ir lá e entrar em contato. Se tem uma possibilidade e quiser participar de algum treinamento, vocês quiserem fazer parte da nossa equipe, claro que vai ser muito bem-vindo. A gente tem esse acolhamento. Para ter mais atletas, principalmente se for da categoria infanto-juvenil, júnior e juvenil. Que é isso que a gente precisa ter, renovação. Todo esporte precisa ter essa molecada. O Pedro era um que... Eu tinha uma loja na época, com 12 anos de idade. Ele apareceu lá e eu disse, quer correr uma prova de ciclismo? Eu emprestei uma bike para ele. E hoje ele está aqui sendo um entrevistado campeão brasileiro. Então, para nós, isso nos enche de orgulho. Porque veio um trabalho sendo feito durante um tempo e agora a gente está colhendo uns frutos com essa molecada. Muito show. Roberto Leite Rodrigues, júnior, diretor técnico da Associação do Ciclismo Vale dos Sinos. E Pedro Henrique Kunz, ciclista, campeão brasileiro. Olha, parabéns para vocês. Muito obrigado. E a gente fica aqui, portas abertas, sempre divulgando o esporte. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos. Agradeço o convite aí. Muito obrigado. Canoagem brasileira fatura 18 medalhas em competição internacional em três coroas. O time Brasil arrematou sete ouros, oito pratas e três bronzes no Campeonato Pan-Americano de Canoagem, Slalom e Kayak Cross, fim de semana passado, nas águas do Rio Paranhana. A delegação também garantiu as seis cotas máximas que estavam em jogo para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, em outubro, no Chile. Radicado aqui no estado, Guilherme Rodrigues representou o Rio Grande do Sul no topo do pódio do K1 Extremo. Na Canoagem Slalom, o Brasil garantiu o lugar em 15 dos 16 pódios. A atleta olímpica Ana Sátila e a sua irmã, Omira Maria Estância, promessa do esporte, foram as campeãs individuais na canoa e no caiaque. Elas também subiram no pódio para buscar dois ouros nas provas por equipe do C1 e do K1 feminino. As duas, junto com Beatriz da Mota, formaram o trio de campeãs no pódio. Destaque também para José Augusto Vieira de Souza, que foi o melhor colocado na canoa júnior, garantindo o lugar mais alto no pódio. No K1 masculino, por equipe, Pedro Gonçalves, ao lado de Mathieu Desnos e Guilherme Mapelli, ganharam a medalha de ouro. A competição reuniu no Parque das Laranjeiras mais de 150 atletas de 11 países das Américas. E o TVA Esportes segue remando. No sul-americano Sub-23 de remo, disputado em Concepción, no Chile, os gaúchos conquistaram a medalha de ouro e 4 de prata. O ouro veio com o pelotense Pedro Tuttenhagen. Ele venceu na categoria Single Skiff Peso Leve. O atleta completou a prova em 7 minutos e 10 segundos, 4 segundos na frente do atleta argentino e 9 de vantagem para o chileno, que completaram o pódio. Pedro ainda conquistou uma medalha de prata no Single Skiff Pesado, uma categoria acima da que costuma competir. No Four Skiff Pesado, o pelotense terminou em quinto. O remador iniciou a carreira em 2015 no projeto Remar para o Futuro, de pelotas. Hoje, Pedro está sem clube, representando somente a seleção brasileira. Os atletas unionistas Daniel Lima, de 22 anos, e Facundo Mesquita, de 20, conquistaram a medalha de prata na prova de 2 centimoneiro. A dupla agora se prepara para o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos e Longos, que será em junho e também para o Mundial Sub-23 em julho, na Bulgária. No feminino, Ellen Belloni, atual atleta do Remar para o Futuro, conquistou duas medalhas de prata. Ao lado de Shine, terminou em segundo na prova Four Skiff. Prata também no Single Skiff Livre. Futebol. A CBF divulgou esta semana os play-offs das oitavas de final da Copa do Brasil. No dia 17 deste mês, o Grêmio recebe o Cruzeiro e o Internacional visita o América, em Minas Gerais. Os jogos de volta estão marcados para o dia 31. Mais bola rolando acompanhe no primeiro bloco da Agenda Esportiva. Depois de empatar em casa com o Nacional do Uruguai em 2x2, quarta-feira pela Copa Libertadores da América, o Inter volta a campo amanhã, 4 da tarde, para enfrentar o São Paulo, na capital paulista, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os colorados vêm de vitórias sobre Goiás por 1x0 domingo passado no Beira Rio, resultado que deixou o time na quarta colocação com sete pontos. Em sétimo, com seis, o Tricolor tem compromisso com o Bragantino logo depois, 6h30 na Arena. Na rodada anterior, o Grêmio derrotou o Coiabá por 2x1 no Mato Grosso. A dupla Grenal tem sequência na próxima quarta-feira pelo Brasileirão. Às sete da noite, tem Inter e Atlético Paranaense. E às nove e meia, os gremistas encaram o Palmeiras em São Paulo. E neste sábado, seis e meia da tarde, pela Série B, o Juventude pega o Sampaio Correia no Maranhão, embalado pelos primeiros três pontos no Campeonato conquistados na última quarta em Caxias do Sul. Com a vitória sobre o Guarani de São Paulo por 1x0, gol de Nenê, o Alve Verde da Serra está fora do Z4. Liga Nacional de Futsal. Logo mais, sete da noite, Atlântico defende a liderança na competição diante do Jaraguá, em Santa Catarina. O time da casa é o décimo colocado com sete pontos. O Galo vem de um 5x0 sobre o Santo André, sábado, em Erechim, e chegou a 15 pontos. No domingo, duas da tarde, tem Clássico Gaúcho, a Sueva e a CBF. Em quarto, com 13 pontos, o Carlos Barbosa venceu o último compromisso, terça passada, contra o Marreco do Paraná, 3x2. Já a representação de Venâncio Aires chega para o jogo em 19º lugar, com 4 pontos, após derrota por 3x0 para o Cascavel, no Paraná. Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Hoje é dia de conferir o Farrapos em casa contra os catarinenses do Joaça. O jogo começa em instantes, às 13h30 da tarde. A equipe de Bento Gonçalves perdeu o confronto anterior por 19h17 para o Charrua de Porto Alegre, que volta a campo no próximo dia 20, contra o Desterro, em Santa Catarina. A atleta do Charrua, Luisa Campos, é a única representante gaúcha na seleção brasileira, que disputa no próximo final de semana o Circuito Mundial de Rugby Sevens. A competição em Toulouse, na França, é a sétima e última etapa da temporada. Com 15 pontos, as Iaras precisam de vitórias para chegar em 10º lugar na classificação geral, posição ocupada pela Espanha, com 24 pontos. No futebol americano, já estão definidos os finalistas do gauchão da modalidade. Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins vão repetir a decisão do ano passado. A atleta do Charrua, Luisa Campos, é a única representante gaúcha na seleção brasileira, que disputa no próximo final de semana o Circuito Mundial de Rugby Sevens. A competição em Toulouse, na França, é a sétima e última etapa da temporada. Com 15 pontos, as Iaras precisam de vitórias para chegar em 10º lugar na classificação geral, posição ocupada pela Espanha, com 24 pontos. No futebol americano, já estão definidos os finalistas do gauchão da modalidade. Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins vão repetir a decisão do ano passado. Não houve surpresas nas semifinais do gauchão da bola oval. Em Santa Maria, o Soldiers passou fácil pelo Erechim Coroados. 43 a 0 foi o resultado no estádio dos Eucaliptos, que recebeu um excelente público. Liderados pelo quarterback Douglas Rodrigues, os soldados foram superiores nas batalhas defensivas e ofensivas ao longo dos quatro períodos da partida. A outra semifinal foi disputada no estádio Coelhão, em Guaíba. No final, outra vitória da equipe favorita, o Porto Alegre Pumpkins, que bateu de virada o Canoas Bulls por 34 a 20. A final do gaúcho-bol está marcada para o dia 28 de maio, em Santa Maria. De um lado, o Soldiers, vencedor dos últimos cinco campeonatos e que busca o oitavo título estadual. Do outro, o Pumpkins, clube pioneiro da modalidade no estado, com quatro taças estaduais no currículo. No ano passado, os dois times também protagonizaram a final da competição, num duelo pegado que só foi decidido na prorrogação com a vitória dos soldados por 17 a 14. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos aí com mais TVA Esportes. Fique aí, é só um minuto. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora a gente fala de atletismo. O SETI, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo em Porto Alegre, promoveu no último final de semana a 37ª edição do Campeonato Estadual de Atletismo Master. A competição reuniu atletas dos 30 aos 85 anos de idade para disputa de provas de corrida, marcha atlética, saltos, lançamentos e arremessos. Na capital paulista, atletas da Sujipa são destaque no desafio SEBAT CPB de Atletismo. Samori Wiki, da Sujipa, abriu a temporada de disputas ao ar livre da modalidade com medalha de ouro no salto em distância. A iniciativa da Confederação Brasileira de Atletismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro reuniu, domingo passado, no Centro Paralímpico de Treinamento, em São Paulo, os melhores atletas do país. Samori saltou 7,82 metros, dividindo a caixa de areia com o também sujipano Danilo Martins, que saltou 7,61 metros. Em janeiro e fevereiro, os dois colegas de clube alternaram suas posições no pódio, como campeão e vice do salto em distância nos meetings indoor do Memorial Moniz Pereira e Regional de Lisboa, em Portugal. E o Samori Wiki é um dos representantes gaúchos no Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo, que acontece até o final da tarde de hoje no Centro Nacional de Desenvolvimento da Modalidade, em Bragança Paulista. A iniciativa da Confederação Brasileira de Atletismo reúne, desde ontem, mais de 600 atletas representando 76 clubes de 16 estados. A realização é uma parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. E tem boxe gaúcho neste final de semana. No domingo, dia 7, ocorre o torneio Jorge Avelino e Romeu Machado em Canoas. Essa é a última etapa classificatória para os atletas das categorias feminino e masculino buscarem vaga entre os quatro primeiros do ranking que disputam a semifinal do estadual Cadete Juvenil e Elite, programado para os dias 3 e 4 de junho. O torneio começa a uma da tarde no ginásio Bolão Gaúcho. Começa nesta segunda-feira, em Doha, no Qatar, o Campeonato Mundial de Judô. A competição, que se estende até o dia 14 de maio, vai reunir os melhores atletas mundiais da modalidade. A seleção nacional conta com quatro judocas gaúchos na delegação, todos da sujipa. O peso médio Rafael Macedo e o meio pesado Leonardo Gonçalves, no masculino. E no feminino, a meio pesado Kathleen Quadros e Jéssica Lima, da categoria até 57 quilos. Também peso leve, o sujipano Daniel Karnin, foi outro convocado pela Confederação Brasileira de Judô há 20 dias. Mas ficará de fora do Mundial para se recuperar de uma lesão. Outro desfalque em Doha será Mayra Aguiar, a única brasileira tricampeã mundial, vai aproveitar o período para zerar lesões e retomar o ritmo no segundo semestre, visando a preparação para os Jogos de Paris 2024. Em Gramado, o predomínio nos tatames é do União, que comemorou o quinto título estadual de judô consecutivo. O Clube de Porto Alegre marcou seu pentacampeonato gaúcho com 71 medalhas. 31 de ouro, 18 de prata e 22 de bronze, superando outras 50 equipes, com mais de mil competidores de todo o estado. Vice-campeões, os judocas da Sujipa subiram 49 vezes ao pódio, somando 1.040 pontos, 380 a menos que o GNU. O Recreio da Juventude de Caxias do Sul ficou em terceiro lugar, seguido da equipe Kageyama Ong, Mutação, de Santa Maria, e a Jusk Unisk, de Santa Cruz do Sul. Durante o evento, foi realizada a seletiva que irá definir os convocados para a seleção do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro Sub-18. No próximo sábado, a Federação Gaúcha de Judô promove na capital o Torneio Estadual de Neuaza. E no outro final de semana, em Caxias do Sul, o Circuito de Copas. Fim de curso das oficinas de Judô e o Jiu-Jitsu para a primeira turma do projeto Esporte e Energia do Instituto Pertence, que promove a socialização e a construção de cidadania para pessoas com deficiência ou vulnerabilidade social. E esse projeto teve muito significado. Primeiro, porque um dos professores do Judô é o primeiro faixa preta do estado que tem síndrome de Down. E segundo, porque a formatura teve a participação de campeões mundiais e atletas de ponta do Judô da Sujipa. dando aula de inclusão. E a seleção brasileira de esgrima retornou ao fim de semana passado da França, onde participou da Copa do Mundo em cadeira de rodas. Integraram à delegação três atletas e o técnico do Grêmio Náutico União, Eduardo Nunes. A Copa do Mundo de Esgrima Paralímpica de Nimes na França apresentou um nível técnico bem forte. Mesmo assim, os atletas brasileiros tiveram um bom desempenho, conquistaram pontos importantes na corrida para a classificação às Paralímpiadas de Paris. O destaque do primeiro dia de competição individual foi com o nosso atleta Wanderson Chaves, que na prova de Sabre, categoria B, chegou às oitavas de final e terminou a prova em décimo quarto lugar. No segundo dia de provas individuais, o destaque ficou com Giovanni Guissoni, que na prova de Florete, categoria B, chegou às quartas de final, terminando na sexta colocação. Já no terceiro dia, o destaque ficou com a nossa atleta Mônica Santos, que na prova de Florete B, chegou também às quartas de final, terminando na sétima colocação. A equipe brasileira é composta por atletas que já participaram de Paralímpiadas, mais experientes, mas também com atletas que estão começando agora, pela primeira vez, disputar o circuito mundial buscando uma classificação paralímpica. Então, esses atletas têm a tendência de oscilarem bastante nos seus desempenhos, mas estão apresentando um crescimento que nos deixa confiantes para que mais atletas cheguem à classificação paralímpica em Paris 2024. Os treinamentos vão continuar agora, visando a próxima etapa do circuito mundial, que acontecerá em Varsóvia no mês de julho. TV Esportes vai ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia, bom sábado e domingo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho